Ontem a situação estava uma coisa seríssima, estou falando sabe de que? Dos internos do Centro Educacional Masculino, o SEM. Lá, o que aconteceu? Realizaram um motim nesta quinta-feira. Segundo a polícia, alguns internos subiram no teto do local e atearam fogo até em alguns materiais. Eles chegaram a fazer dos educadores também de refém. Olha que perigo foi! O nosso repórter Chico Filho, ele estava lá e tem muito mais informações para nos trazer e para passar. Gente, negócio seríssimo. Galera lá, inclusive não só menores, não só menores porque também tem ainda maiores naquele lugar. Os caras com espeto. Olha o perigo. Inclusive fizeram gente de refém lá dentro. Vamos, vamos, vamos lá. Chico Filho, traz para a gente detalhes como é que aconteceu essa história. Cadê o Chico? Joga aqui. Chico, conta para a gente como é que foi essa história ontem que o negócio ficou crítico mesmo. Como é que foi a história? Conta aí, Chico. Por volta do meio dia, cerca de 16 internos iniciaram a rebelião aqui no CEM, o Centro Educacional Masculino, localizado na Zona Norte de Teresina. Tudo começou quando cinco internos, eles já maiores de idade, começaram o motim. E em seguida, 11 menores também deram apoio. Eles subiram ali naquelas guaritas, destelharam parte aqui do telhado, tocaram fogo também em alguns objetos e começaram a quebrar os equipamentos de segurança. Essas câmeras, olha aqui, uma delas, essa aqui foi jogada aqui na rua, tem outra aqui, também, eles quebraram e estão aqui. A Polícia Militar, RONI, Corpo de Bombeiros estão aqui para tentar amenizar essa situação. Também a Guarda Civil, além também dos direitos da criança e do adolescente. Estão aqui pessoas desses órgãos, até para tentar conversar com esses maiores e também com esses menores. Eles reivindicam algumas situações que estão sendo abordadas lá dentro e a nossa equipe de reportagem acompanhando aqui de perto. A movimentação é bastante intensa. Familiares aqui dos internos acompanhando também a operação da polícia. Olha, nesse exato momento, passavam-se das 14 horas e 25 minutos e as informações que vinham lá de dentro é que um educador estaria mantido em refém. Seriam dois. Um foi posto em liberdade e um estaria com eles, com esses maiores, cerca de 5 e 11 menores. Olha, eu estou aqui com a dona Paula, ela é mãe de um menor que está aqui no CEM. A senhora viu toda essa movimentação pela televisão e veio aqui conferir, não é? E conferir, foi saber como é que ele está aqui. Até agora eu não subo notícia dele de nada. Só que ele não está envolvido nessa rebelião, ele está no pavilhão lá. Aí eu estou sem saber de nada aqui, toda vez é desse jeito. Aí visita não está tendo mais, não vi ele mais durante 5 meses. Está com 5 meses que a senhora não tem notícia do seu filho? Não, eu falei com ele umas 4 vezes já, por telefone. Elas dão o telefone 15 em 15 dias. Só isso. O que é que ele relata para a senhora? Daqui, de dentro? Nada, só as mesmas ligações que ele tem direito e só. Visita não está tendo direito de nada. Como é que fica o coração da mãe sabendo que está em movimento muito grande lá, pessoas que podem estar queridas? Eu fui a camarada da casa sem saber notícia do meu filho aqui, porque não pode. Qual a idade dele? Tem 17 anos. Quando a doutora o filho entrou já, já saltaram, é o agente nosso já. Ele já saiu, está sendo socorrido pelo corpo de bombeiro, o enfermeiro nosso, e o resto está tudo aqui já. Agora o Bop e a doutora o filho estão acalmando lá os meninos para poder se acalmar, para poder fazer o procedimento. Quase 15 horas, um agente aqui do CEM informou que tudo foi solucionado. Um educador, o famoso Peneirinha, ele realmente ficou ferido, mas nada grave. Ele está sendo atendido pelo corpo de bombeiros lá dentro mesmo, aqui do CEM. Ele confirmou que 26 internos participaram dessa rebelião. O Jorge, o Fernando aqui, também o agente, confirmou também que não existe essa possibilidade de que 5 internos, já maiores de idade, tenham iniciado essa rebelião. Salas, os locais onde eles ficam, alguns ficaram destruídos e agora cabe ao CEM, a Secretaria de Justiça, transferir esses internos e também solucionar logo todos esses problemas. Nesse exato momento que o corpo de bombeiros sai aqui em frente ao prédio do CEM, tudo normalizado, muita confusão no início, mas de acordo realmente com a gente, a rebelião terminou por volta das 15 horas com 26 internos que iniciaram essa rebelião, com um educador ferido, mas nada grave.